Javity, calma, 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 é o DJ Kleine no piseiro, tá? Que momento! Oi amor, tudo bem? Como é que está você? Te liguei pra saber se a gente pode se ver Eu me peguei lembrando quando a gente se encontrava Você querendo amor e eu querendo ver voada Eu não quero compromisso, desculpa se virou viciou Cê não deu valor quando eu te dei toda atenção Cê não me ligou e agora quer do meu perdão Vai saber onde eu tô só pela localização E que agora eu tô no giro louco no mundão Foi-se embora e agora o privete tá no salseiro Brocadão bairro daquele jeito brasileiro Tá perdido o bisbo, tem que dar, não vai ter jeito Tá toda soltinha, toda vez de tromboneiro Nós brota e ela se assanha Que é pressão, fogo no bansa Pim verde já faz a dose Que é pra confirmar Amor pra mim é uma planta Que brota e nós logo arranca no pé Que é pra não dar mole Que é pra não moerar É que eu larguei minha namorada Vou pro cabaré que é tudo culpa da cachaça Puta vem jogando pra mim toda madrugada Dois dias solteiro e não tô mais valendo nada É que eu larguei minha namorada Vou pro cabaré que é tudo culpa da cachaça Puta vem jogando pra mim toda madrugada Dois dias solteiro e não tô mais valendo nada É que eu larguei minha namorada Vou pro cabaré que é tudo culpa da cachaça Puta vem jogando pra mim toda madrugada Dois dias solteiro e não tô mais valendo nada É que eu larguei minha namorada Vou pro cabaré que é tudo culpa da cachaça Puta vem jogando pra mim toda madrugada Dois dias solteiro e não tô mais valendo nada Calma, calma, calma Calma, calma É o DJ velho do Pizeiro da que momento DJ velho do Pizeiro da que momento DJ velho do Pizeiro da que momento